Vamos se bora! Ao passar, tudo uma paizão Temos que começar a ouvir Tua paz decorar, um raio final Nós dois Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Quando você sentir vontade de beijar Vem, vem amor Entre nós é esta uma bagagem De desejos pra seres de verdade Vem, vem amor Ceder teu corpo ao meu corpo Que a lucidez dos teus afagos Me declame pra te amar Chora, meu cavalo Quando temporal, quando Temporal passar Tudo normalizar Podermos conversar Ouvir Tua paz ecoar Um raio iluminar Nós dois Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Vem me procurar Quando você sentir vontade de beijar Vem, amor 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 Ceder teu corpo ao meu corpo Ceder teu corpo ao meu corpo Que a lucidez dos teus afagos Vem, amor Me declamei pra te amar Chora, meu cavalo Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no patente Só o custo doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca põe da batalha Essa gente, da gente, não dá falha Porque não tem fã Vamos gente! Essa gente é na gente que crê Entre o que é a visão De viver de um vento de drogada Pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é na gente que crê Entre o que é a visão de viver Entre o que é a visão de viver Entre o que é a visão de drogada Pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Pode crer, saudadinho Isso aí não é tio E Vitor Nório e Samban Que gostoso, moleque FM o dia Esse samba é pra gente Da gente Que viria pegar no batente Só o que se for doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca longe da batalha Essa gente da gente Não dá falha Porque não tem planta e canalha Essa gente é na gente que crê Entre o que é a visão de viver Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é na gente que crê Entre o que é a visão de viver Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Que gostou Tinha tinha E, coab Que tempo bom Se liga, Manu Brau Aí tá certo Beleza, Negrão Isso Essa garota tá me olhando Essa garota tá me dando bola Essa garota tá me plaquerando Tá me olhando Ai meu Deus do céu, hein Essa garota tá me dando bola Essa garota tá me plaquerando Tá me olhando Essa garota tem um brilho especial Essa garota vem do espaço sideral Tô avocinado Tô apaixonado Ela balançou meu carnaval Vou convidar essa menina Provoar o ar Havaí ou Marisias Vai ser demais Será que vai chover? Chulé, chulé Será que vai dar sol? Será que vai dar praia? Vamos pra cantar Será que vai chover? Chulé, chulé Vai dar sol Será que vai dar praia? Vamos pra cantar Sai balançando, menino Sai balançando, menino Essa garota tá me olhando Essa garota tá me dando bola Essa garota tá me plaquerando Tá me olhando Essa garota tem um brilho especial Essa garota veio do espaço sideral Tô alucinado Tô apaixonado Ela balançou meu carnaval Vou convidar Vou convidar essa menina Chulé, chulé Chulé, chulé Chulé, chulé Chulé, chulé Vamos pra cantar Vamos pra cantar Suem, pra cantar Mas que beleza, né? Uhul Uhul Beleza Beleza Pagode no V Beleza Eu quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Mas vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu quero você Pra sentir tamanha emoção Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar um fim Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Quero a paz em meu interior Quero a paz em meu interior Eu sei, eu sei, te desejo, te quero, te amo E é meu dia Você não sabe, mas eu te procuro Há muitos sonhos Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém que ama de verdade Desejo a sua felicidade E o mundo inteiro de sonhar com você Passei as noites a te procurar Vem na cidade Em cada rosto te via Mas não te via enfim Não, não, não Mas o destino transchopou Em realidade Porque parecia ser saudade Hoje vivo o mundo sem mim Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Mas desse amor o sonho meu É seu, só meu Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Diz pra mim que o seu amor é meu Mas desse amor o sonho meu Sei Só meu Esse amor é só meu Esse amor é só meu Só meu Só meu Só meu e seu Não posso mais negar Pois a dor não surpreendeu ao tempo Ao contrário do tormento Desde o teu adeus Só se fez aumentar Vem que eu tentei Vem que eu tentei Tirar O teu nome Do meu pensamento Mas algo aqui dentro Chama de você Não posso relutar Só mesmo o teu amor Pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo o teu amor Só mesmo o teu amor Pode impedir que eu morra de paixão Coração Não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nessa solidão Ah, coração Não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nessa solidão Sou mais negar Pois a dor não surpreendeu ao tempo Ao contrário do tormento Desde o teu adeus Só se fez aumentar Vem que eu tentei Tirar O teu nome Do meu pensamento Mas algo aqui dentro Chama por você Não posso relutar Só mesmo o teu amor Pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo o teu amor Pode evitar que eu morra de paixão Coração Não faz Não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nessa solidão Nessa solidão Coração Não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nessa solidão Ah, é você que engraçadinho O som aqui é diferente É fêmeo dia acústico Que gracinha Que gracinha minha tentação Conhecei Conhece você Pra te declarar Pra te declarar Todo meu amor Amor Prazer de conquistar O cantinho Eu disse Engraçadinho Engraçadinho Eu me apaixonei Me amarrou Engraま Engraçadinho Engraçadinho Enraçadinho Engraçadinho Minha dor, meu, 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 tudo, minha flor Se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 inara Inara, 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 inara Inara, 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 inara No começo então vai Seu corpo é o lado onde quero navegar E no meu colo diz aí Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo e cheiro bom que fica pelo ar Doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonho Inara, meu véu de luar Eu gosto quando vejo o seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha Só você e joga a mãozinha, joga a mãozinha, vamos lá Um, dois, três, vai Inara, 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 inara Inara, 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 inara Inara, 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 inara Inara Já para a minha dor Não abre tudo, minha flor Você vai falar daith, amor, eu falarei E nada, e nada, e nada, e nada, e nada E nada, e nada, e nada, e nada E nada, e nada, e nada E nadaarlos Tudo é para minha dor Meu mesmo é tudo minha flor Só pra falar de amor eu falarei E nada, e nada, e nada E nada, E nada, e nada, e nada Bati na palma da mão, eu quero ver Inara, 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 Inaraí Coisa linda Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor eu falarei Inaraí Obrigado E mulher Me comovi com sua história A qual se perder na vida Tão decidida Querendo se encontrar Sem ninguém pra acreditar E mulher E nisso foi teu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz também querer Mas De repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te fazia mais feliz Seu sorriso se escondeu Teu olhar entristeceu Eu me daquei Foi onde errei É Desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte A mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Seu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunis Se algum dia eu te encontrar Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Longe dos programas Ficarei feliz Ficarei feliz Quem te viu na madrugada Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada E sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Oportunista Se algum dia eu te encontrar Se algum dia eu te encontrar Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Vamos te laia Vem! Laraiá 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 Mulher Mulher Ficarei feliz Feliz Laraiá 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 Naraiá Laraiá larai Laraiá Não seja deselegante Tentando dar flagrante No meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda É a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoros Revistando o meu corpo Só pra ver se tem Macas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo levar Não faz assim Que o ciúme do ensineiro Faz amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chameiro tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Pelo ciúme do fim do seu travesseiro Pra te preocupar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer alvoros Revistando o meu corpo Só pra ver se tem Macas de amor no pescoço Escondido no bolso Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Alvaro Não faz assim Vai Que o ciúme do ensineiro Faz amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chameiro tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim É Que o ciúme do ensineiro Que o teu chameiro tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim E o tempero ciúme Dormindo o seu travesseiro Pra te ver no bar Eu estou de corpo inteiro Pra Só pra te amar, né? Você está aí sozinha? Eu também estou sozinha Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se agonize E comece a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a filha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não compro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô ouvindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Eu preciso carregar a filha do meu coração Canta meu rio então Eu preciso carregar a filha do meu coração E puxar a filha do meu coração Eu preciso carregar 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 a filha do meu coração As coisas já não andam bem pra mim Perder você assim não é legal Ter sua ausência dói demais no peito Pensei que fosse fácil te esquecer Jurei que nunca mais ia te ver Só não sabia que te amava Tanto assim Quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar E na ausência desse amor Vou amagando a solidão Não tem remédio, não tem jeito Não tem solução, não, não Vou rezar, fazer promessas Pra esquecer essa paixão E não vou deixar ninguém Machucar meu coração De tanto chorar Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar Você assim não é legal E a sua ausência dói demais no peito Pensei que fosse fácil te esquecer Jurei que nunca mais ia te ver Não, 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 não Só não sabia que te amava Tanto assim De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar Quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Alguém aí gostaria de casar com o negrão aqui? Tem que pensar bem, porque é só o sétimo É acústico e é ao vivo, FM o dia acústico Abre a janela e deixa o sol entrar São dez da manhã, só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar, estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas e olhar da sacada Nossas vidas vão mudar, vão mudar No meio da noite eu pulei, me compara Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta, se quer E quero você pra ser minha mulher Agora é fé, quer casar comigo Ninguém também pra dizer que eu te amo demais E agora é pra valer E agora é pra valer Eu não queria contar, estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas e olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma carta em forma de pedido Isso aqui tá lindo A gente se ama, se gosta, se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é fé, quer casar comigo Só você, só você Só você, só você Só você, só você Eu não queria nada, eu não queria seu portão Escrevi um enorme da nossa paixão Escrevi uma carta em forma de pedido Isso aqui tá lindo Isso aqui tá lindo Feijoada todo dia Quer casar comigo Quero ter você Que lembrança boa Puxa o que custar Charles André Pela vida inteira Sonho com você Dona, dona Dona, dona Me acompanhei Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai, você vai Meu amor de verdade E as estrelas lá no céu Eu vou Beijos o que é? Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar E as estrelas lá no céu Eu vou buscar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração A abençoar A abençoar A abençoar Você vai viver Você vai viver Você vai viver Você vai gozar Você vai viver E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Beijos com sabor de mel Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou buscar Beijos com sabor de mel E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração A abençoar É acústico E é ao vivo FM o dia acústico Boca louca Ela mexe comigo Você é que sabe essa Pior que nem sabe Combinei com Minha outra metade Morro sim Tô afim Que há tempos me acompanhou Ela mexe Ela mexe comigo Pior que nem sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Ai eu morro de amor por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Netinho de voz E agora o que é que eu faço? Meu caminho Meu caminho Eu mesmo faço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse moço é venenoso Se é certo ou duvidoso Eu não sei Nem quero saber Não Olha, tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso Pra gente É o coração É o amor 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 Carregando andorinhas em me dizer Liberdade E me invade a tremenda vontade De gritar Vivendo atrás das grades Meu amor pode me esquecer A lua Carregando o quê? Carregando andorinhas em me dizer Liberdade E me invade a tremenda vontade De gritar Vivendo atrás das grades Meu amor pode me esquecer O vento sopra Meus olhos na janela Passageiros esperam Na linha do metrô Minha única visão Não há mais coração e disfarce em pedaços Quero um doce de coco Na visita de domingo De domingo Um cigarro para Não ficar dormindo Meu amor eu vou indo Embora do seu coração Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol cair no quadrangular Meu amor é do lado de cá Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol cair no quadrangular Chiquinho dos Santos Claudio de Oliveira Agora Vamos nessa canção Só pra te conhecer Eu pude acreditar E até me acostumei Com o amor Com a dor Que eu tinha pra dar Mas você foi tão cruel Cruel Não me deixou falar Nem revelar de vez O amor O amor Que eu tinha pra dar Você não soube entender Eu juro Não vou deixar mais você usar Meus sentimentos Pra lhe agradar Quem sabe assim Você possa até Mudar Eu sei Tínhamos tudo pra ser felizes Eu te propus E você não quis Não adianta me procurar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Eu sei Eu sei Tínhamos tudo pra ser feliz Eu te propus E você não quis Não adianta me procurar A primavera chegou E entre as flores Está você Seu beija-flor Eu quero ser Em tua essência E quando a brisa sofrer Eu canto o mundo Vai escutar e Vai entender O meu amor Que a tua ausência Me fez sofrer Me fez sofrer Valeu a pena esperar A estação A estação já mudou Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia És a razão do meu bem-estar Tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar Laia, 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 laia Laia, 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 laia És a razão do meu bem-estar Tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar De amar A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história Da princesa e do bebê Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Se um outro pagodeiro aparecer No pedaço é com faixas e com flores pra você E isso provocar lembranças minhas Com certeza não terá Com certeza não terá o mesmo valor Nem a coragem pra fazer como eu fiz A minha intenção A minha intenção foi te fazer feliz Feliz E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do bebê E diz pra quem diz pra que Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu A gente tinha tudo pra dar certo Tinha carinho, tinha amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar Toda hora, toda hora, toda hora E sempre que eu a vi assim na televisão A alma acelerava tanto o meu coração Só mesmo a distância é que podia nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor Canta meu povo E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do bebê Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Sou eu, sou eu E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do bebê Que diz pra que Pra que tanto sofrimento Tudo se o seu grande amor sou eu Não posso negar que você é meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, é minha estrada Adoro ouvir quando diz Que tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Por nada Vai no sapatinho No midi Não posso negar que você é meu conto de fadas É meu mundo, é meu mundo, é minha dor, é meu chão, é meu céu, é minha estrada Adoro ouvir quando dizem pra mim Me deseja E me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu, é real É gostoso demais o que existe entre nós Escute o que meu peito diz Você é quem me faz feliz É o sol que me aquece É o amor que eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada E o lalaiá, todo mundo Laiá, lalaiá, 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 lalaiá Eu te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá Eu te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um fim E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um fim Feito um fim Destilando nos corações Todos os corações Nosso amor é infinito Tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem Você minha mulher Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos te ver essa emoção Chubacai, chubacai Chubacai E abençoa essa nossa união Meu amor Chubacai, chubacai Chubacai, chubacai Chubacai E abençoa essa nossa união Vem me beijar Vamos te ver Chubacai, chubacai Chubacai, chubacai E abençoa essa nossa união Devagar a gente chega A gente chega Onde a gente quer chegar No compasso do Criador Divino Deus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só nos chega Se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos te ver Chubacai, chubacai 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 E abençoa essa nossa união Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos te ver Chubacai, chubacai Chubacai E abençoa essa nossa união Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Te chamo na minha canção Vem me beijar Vem me beijar Vamos viver Chubacai, chubacai E abençoa essa nossa união Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vem me beijar Vamos te ver Chubacai, chubacai 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 Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Netinho também tá chegando Que lindo, salgadinho Vou te deixar sozinho Vem comigo, meu parceiro Tô levando o neném Vem me beijar E um beijar E um beijar E um beijar E um beijar Vai ficar legal Pagode na Coab No maior destral Em frente a lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal Pagode na Coab No maior destral Em frente a lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval Eu tô chegando no FM o dia Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Netinho também tô chegando Que essa banda maravilhosa Eba Tem todos os apelidinhos O índio tem também Salgadinho Pede pro lindo me levar o sax Que a festa vai rolar até tarde E a Bíblia chama-se Que tem namoro e a vontade Vai ficar legal Pagode na Coab No maior destral Em frente a lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal Pagode na Coab No maior destral Em frente a lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal Pagode na Coab No maior destral Em frente a lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval Vem pra cá Balança E vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá Balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vai! Vem pra cá Balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá Balança E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo um menininho, sou acabado em você O seu gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Dizendo um menininho, sou acabado em você O seu gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Vem pra cá balançar E vem comigo no sul e quero quebrar Vem pra cá balançar Vem comigo no sul e quero quebrar Vem pra cá balançar Vem comigo no sul e quero quebrar Vem pra cá balançar Vem comigo no sul e quero quebrar E quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Dizendo um menininho, sou acabado em você O seu gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer Dizendo um menininho, sou acabado em você Pode crer Seu gigado é muito especial Deixa a galera numa hora astral Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrada pra valer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrada pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrada pra valer Eu tô te vendo, eu tô sentindo Eu tô te chorando, eu tô sofrindo Eu tô a fim de te encontrar Em um cinema, um chupinho Um abraço, um escurinho Me dá um beijo pra somar Geladinho, saboroso Sujeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho, saboroso Sujeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu tô te vendo, tô sentindo, tô sentindo, tô chorando, tô sorrindo Eu tô a fim de te encontrar Em um cinema, um chupinho Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ah, mano, não dá pra ficar sentado É que a gente tá com um rabão aqui Sai, 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 a gente tá preso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Ela vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos do ar Ela vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moço igual numa felicidade Mande um recado a minha amada Eu quero ouvir Ela vai dominar e falar pra ela Falar pra ela que sem ela eu não vivo E ter certeza que o tempo é logo nascido Ela vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos vários tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Ela vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos do ar Ela vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moço igual numa pela cidade Mande um recado a minha amada lua Lua vai dominar e falar pra ela Fala pra ela Vai dizer, vai dizer Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos vários tempos que a felicidade Reinar em nossos pensamentos no ar Lua vai dominar Fala pra ela, fala pra ela Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Se ela for, eu vou sentir saudades Dos velhos tempos de a felicidade Vem cá vem nossos pensamentos Essa é a banda, rapaziada! O swing, vai! Nós somos os Amigos do Pagode